Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Só vocês, vai! Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor